Olá meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos aí ao canal Folha do Jair, eu sou o Daniel Barros e vou estar conversando hoje com vocês sobre coisas boas, coisas boas que o governo faz que vem acontecendo no país, mas que a grande mídia não divulga é, eles preferem divulgar que o presidente cortou o cabelo eles preferem divulgar que o Sérgio Moro ligou pra esposa eles preferem divulgar que o Deltan Dallagnol fez xixi 3 vezes no dia é isso que eles querem, é preferível pra eles, entendeu? é isso que eles gostam eles tem o claro intuito de tumultuar o governo pois bem, a gente faz esse papel aqui, vai informando vocês aí conforme vão surgindo as notícias deixando claro que eu geralmente pego as notícias no próprio site do governo quem puder entrar lá, é só entrar, .gov.br, certo? hum, vamos lá, primeira boa notícia, nós tivemos o melhor julho desde 2013 para a produção veicular é, produção de veículos em junho já tinha tido uma alta legal aí em relação a 2018 de 14,2% agora em julho foi 8,4% de aumento da produção em relação a julho do ano passado e é o melhor julho dos últimos 5 anos certo? desde que começou essa derrocada da economia aí nós tivemos o melhor julho esse ano com o governo Bolsonaro aí porque o brasileiro tem sentido mais confiança na economia as instituições bancárias têm sentido mais confiança em emprestar, em dar crédito para as pessoas, facilitar o crédito os empresários têm investido mais porque têm a sinalização do governo da abertura de mercado então são coisas boas que vêm acontecendo e que você não está sabendo, certo? hum, BNDES anunciou que vai devolver 40 bilhões de reais para os cofres públicos ou seja, estamos numa inversão aí em vez de sair dinheiro do cofre público para o BNDES para financiar a mordomia de muitas pessoas aí para financiar a corrupção em outros países aqui no Brasil nosso dinheiro, rico dinheirinho saindo para ir para Angola para ir para Venezuela, Cuba agora não, o movimento está sendo contrário ele está saindo do BNDES e voltando para os cofres públicos então a meta é uma devolução aí no ano de 126 bilhões de reais e 40 bilhões já vão ser depositados nas contas do governo tá certo? uma ótima notícia aí para a gente pois o déficit público está muito alto então qualquer dinheiro que entra lá é bom hum, outra notícia boa que não divulgam o Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou financiamento de 113 milhões e meio para reforçar a mobilidade urbana ou seja, obras de qualificação de vias transporte público e isso para cidades do grupo 1 que é cidades até 250 mil habitantes que vão entrar nessas condições de financiamento então é uma boa notícia aí vão ser 21 cidades beneficiadas com esse financiamento que foi aberto aí pelo governo é o governo financiando aí mais obras gerando empregos melhorando a qualidade de vida nas cidades aí para as pessoas certo? não é a função principal do governo federal mas ele o faz também então é um dos feitores aí, certo? a inflação em julho em julho foi a menor desde 2013 certo? 2013 ficou em 0,19% em julho no acumulado do ano nos últimos 12 meses é 3,33% ou seja, está bem abaixo da meta aí que era de 4,25% esse é o teto da inflação que o governo estabeleceu 4,25% estamos abaixo aí da meta certo? mais uma prova de que o governo vem trabalhando vem mantendo as coisas no lugar isso gera empregos gerou empregos aí, né? tivemos um saldo de 408 mil vagas positivo, certo? entre contratações e demissões foram criados 408 mil empregos esse ano no Brasil até junho certo? não está computado o mês de julho o que que eu posso dizer? toda política para conter inflação ela geralmente causa aí um desemprego e toda política para gerar emprego geralmente causa inflação o que o governo o segredo de tudo aí está no governo encontrar o o equilíbrio entre estimular a criação de empregos e manter a inflação controlada e o governo vem fazendo bem esse papel aí até agora nós temos aí um papel muito bem desenvolvido pelo Ministério da Economia o Copom sinalizando com queda de juros facilitando aí economizando para os cofres públicos só esse meio ponto percentual aí significa uma economia de 40 bilhões no ano o que mais? então como eu vinha dizendo o Copom trabalhando bem lá no Banco Central é os empregos subindo isso vai pode gerar um pouco de inflação? pode mas vai estar dentro da meta não está extrapolando a meta então é uma inflação saudável o nosso principal problema hoje é a falta de empregos aqui no Brasil porque nós temos 12 milhões de desempregados aí se Deus quiser vamos ter menos o mês que vem porque creio que o emprego vai numa crescente aí até o fim do ano certo? e o ano que vem provavelmente tenha um boom aí de empregos essa pelo menos é a visão que eu tenho do mercado pra 2020 certo? então são coisas que o governo vem fazendo a mídia não divulga você não vê isso sendo falado na mídia é eles preferem como eu disse no começo do vídeo divulgar coisas irrelevantes coisas idiotas como um corte de cabelo que o presidente fez como se ninguém cortasse o cabelo certo? ele fosse o primeiro mas é isso aí e enquanto tiver notícias boas sendo escondido de vocês vamos estar aqui trazendo pra vocês as informações certo? eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem o vídeo que vocês quem não tiver inscrito ainda no canal se inscreva no canal deixe seu like convide os amigos a curtir o canal ajude a gente a divulgar essas notícias porque só com a divulgação é que vai chegar no ouvido do povo o que o governo vem fazendo e que está sendo escondido de vocês certo? esse aí é o meu pedido de hoje e o meu agradecimento a vocês pela audiência que vocês tem dado aí tem ajudado bastante certo? então por hoje é só provavelmente a noite aí eu vou estar com um novo vídeo então até lá e um abraço a todos e que Deus nos abençoe e continue abençoando o nosso Brasil certo? um abração e um abraço e um abraço e um abraço